Federal de Pernambuco. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário Unifbv Widen. Aqui, na Rádio Paulo Freire, oitocentos e vinte AM. Rádio Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire apresenta Entrevista. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora o Rádio Paulo Freire Entrevista, um programa da transmissão experimental da rádio que fazemos juntos e juntas. Eu sou Roberto Peixoto. E eu sou Maria Eduarda Guerra. Somos estudantes de jornalismo da UFPE e hoje esse programa é especial porque ele é fruto das disciplinas de jornalismo da UFPE sobre a coordenação das professoras Ana Veloso e Raudiane Pereira. E eu lembro que você pode nos acompanhar pela Universitária oitocentos e vinte AM como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com barra rádio universitária Paulo Freire. Entra lá e comenta com a gente o que você está achando do programa. No próximo dia primeiro de junho iremos completar seis anos da emenda constitucional que ampliou os direitos trabalhistas das domésticas. A PEC das domésticas implementou diversas mudanças a diversos direitos desses trabalhadores. Como o fundo da garantia do tempo de serviço, o FGTS, o seguro desemprego, o salário família, o não noturno, entre outros. Mesmo com a formalização da proposta pela PEC das domésticas, somente um milhão e meio dos seis milhões de brasileiros que trabalham em atividades domésticas têm carteira assinada. Outros dois milhões e meios são diaristas sem vínculo em pregatício e em pregatício. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados em dois mil e dezoito. Por isso, hoje vamos conversar com a professora de Direito da Uninasal e mestre em Direito do Trabalho, Larissa Chimenez. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todo mundo que faz a Rádio Paulo Freire. É um prazer estar com vocês. É um prazer recebê-la também. Contribui também com a nossa conversa a diretora de gênero e raça do Sindicato Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, o Sim Doméstica, Eunice Montes. Para entrar em contato com o sindicato, basta ligar para o número 3224-4479. Seja bem-vinda, Eunice. Boa tarde, boa tarde às trabalhadoras domésticas, boa tarde a todos que estão escutando o programa. Eu gostaria de começar o programa perguntando a Larissa quais foram as mudanças mais significativas que a implementação da PEC das domésticas proporcionou para essa classe trabalhadora. Boa tarde. As mudanças mais significativas, elas vêm no sentido de colocar esses trabalhadores domésticos dentro de uma visibilidade jurídica. Durante muito tempo eles foram invisibilizados juridicamente, eles não tiveram acesso a direitos como férias, como fundo de garantia. Eles não tinham uma jornada de trabalho regulamentada, o que acabava permitindo que muitas empregadas dormissem no serviço sem receber nenhum valor adicional por isso. Trabalhassem de madrugada, trabalhassem em finais de semana, em feriadas, sem que elas tivessem a mesma remuneração que um trabalhador comum, que trabalha em empresa, ele tem. Nessas situações, a gente tinha uma discriminação, na verdade, jurídica em face das empregadas domésticas. A própria Constituição mesmo excluía os empregados domésticos de certos direitos que eram reservados aos outros trabalhadores. Então, foi importante colocar, na verdade, o trabalho doméstico dentro de enquadramento jurídico como forma de organizar a forma de prestar esse trabalho, como forma dele sair desse véu ainda de colonialismo que a gente tem nas relações empregado e patrão doméstico. A gente tinha uma relação que confundia as coisas pelo âmbito doméstico, quase que familiar, não tinha uma profissionalização. Então, foi super importante e eu acredito que a regulação da jornada tenha sido a mais impactante, a que mais incidiu sobre essa confusão entre o doméstico e o profissional. Porque você poder chamar uma pessoa no horário que ela está dormindo para prestar serviço a você e não remunerá-la, era algo assim que invadia muito a esfera do pessoal e com essa regulamentação de jornada, ficou bem melhor, ficou mais organizado. As empregadas domésticas sabem agora qual é o horário de trabalho e qual não é. E você, Nício, o que tem a dizer sobre as mudanças da PEC? É, foi uma mudança boa, né? Porque a gente, como não tinha horário de trabalho, era ruim demais. Porque quando a gente estava almoçando, fazendo alguma coisa, a gente era sempre chamada, era sempre procurada. Então, o que mais a categoria queria era uma jornada de trabalho, para dar um descansinho, um intervalo, né? E também o aviso prévio, que às vezes era dispensado a qualquer hora da noite, do dia, e tinha que sair na hora, sejasse lá só com quem fosse, foi muito bom. Foi uma mudança que a gente sabe que traz transtorno, né? Como que, de fato, foi muito bom. Adicionar noturno, a gente sabe que aquela doméstica que fica ali de dez até cinco da manhã, ela tem o adicionar noturno dela garantido. Ela pode ficar ali sem fazer nada. Às vezes a empregadora diz, mas ela fica sem fazer nada. Eu digo, ela fica sem fazer nada, mas ela está à disposição da empregadora, ela não pode sair, né? Ela está ali. Então, quer dizer, que foi uma mudança que, boa, porque a gente antes era o tempo da escravidão, a gente não tinha mudança nenhuma, né? Tinha aviso prévio, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. E agora não deixou de ser uma mudança boa, apesar que está sendo cumprida direito, mas, bota, vai melhorando, né? Certo. E já que a gente está falando dessa mudança, eu tenho alguns dados aqui. Bem, a PEC das dormências, que a gente sabe, ela justiu uma jornada semanal de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais para essas trabalhadoras. Um adicional noturno para o trabalho realizado entre dez horas da noite e cinco horas da manhã. Indenização em caso de despedida sem justa causa, o direito ao seguro-desemprego e ao seguro-contra-acidente de trabalho, auxílio-crestre, pré-escola e entre outros pontos, né? Contudo, mesmo após essas mudanças, mais de setenta por cento dos empregadores não fazem o registro em carteira das domésticas. Esses são dados de dois mil e dezoito do IBGE. Eunice, como a senhora avalia essa questão? É, infelizmente ainda é um desrespeito. Muitas trabalhadoras domésticas sem carteira assinada. E as antigas, trabalhadoras domésticas com vinte, quinze anos na casa, tudo já, que já podia estar aposentado e sem carteira assinada. Não assina de jeito nenhum porque diz que a casa é deles e quem quiser é assim e termina a trabalhadora porque eu preciso ficando e depois chega doente no sindicato, chega prejudicada. Então essa questão, quarenta e dois anos da lei da carteira assinada, né? Infelizmente tem muitas trabalhadoras domésticas trabalhando sem a carteira assinada. Às vezes é preciso ir pra justiça pra poder o empregador assinar, pra poder ter direito, aí perde direito, né? Não tem seguro desemprego, não tem FGTS. Infelizmente ainda tem um número muito grande de trabalhadoras domésticas sem carteira assinada. O trabalhador precisa recorrer a um direito que deveria estar garantido pra ele, né? Garantido, é. Está garantido, devia ser respeitado, né? Mas infelizmente a casa é minha, eu faço do jeito que eu quero, fique se quiser, né? Aí pelo a necessidade às vezes fica, aí se prejudica. Mas o que impede a formalização dessas trabalhadoras, Larissa? O que impede a formalização dessas trabalhadoras é uma questão cultural mesmo. Há muitos empregadores que são muito resistentes à mudança legislativa. A gente legisla, mas junto com a legislação precisa vir uma mudança de mente, né? E essa mudança de mente demora um pouco. Há também alguns instrumentos que podem ajudar as empregadas e os empregados domésticos, porque o empregado doméstico não é somente a empregada que cuida da limpeza e conservação, né? A gente tem motorista, cuidador de idoso, enfermeiro, então todo mundo que prestar o serviço no âmbito doméstico, sem produzir, digamos assim, lucro direto através do seu trabalho. Para o empregador doméstico pode ser considerado empregado doméstico. Então não é somente aquela empregada doméstica tradicional que cuida das crianças ou que cuida da conservação da casa. Há outras ocupações que podem ser elencadas como empregados domésticos e aí existe um instrumento que a lei complementar 150 que veio após a PEC, ela criou para auxiliar essas pessoas no sentido de ter o seu vínculo formalizado. A gente tem a possibilidade de aplicação de uma multa por não registro da carteira e essa multa vai variar entre 800 e 3 mil reais. Então o empregado quando demandar ou o empregador quando for alvo de fiscalização, que é possível que haja fiscalização no domicílio, ainda que tenha ali essa questão de ser a casa, isso é um pouco mais complicado para os auditores fiscais fazerem essa fiscalização, se eles forem flagrados com o empregado não registrado, eles podem ser multados nessa faixa de 800 a 3 mil reais. Mas o que impede o registro mesmo é uma questão cultural. É a ideia de que antigamente não tinha isso, antigamente eu poderia buscar uma empregada no interior, menor de idade e ela ia ficar a vida inteira com a minha família e ela ainda ia estar feliz porque eu ia deixar ela estudar ou eu não preciso assinar a carteira porque eu já dou tudo, já dou comida, já dou o local para ela residir. Então isso é uma questão cultural, é algo que precisa ser bem trabalhado dentro dos empregadores domésticos para que eles entendam que com a edição dessas normas a gente precisa caminhar em direção à profissionalização, parar de confundir as coisas, parar de confundir aquela pessoa que está sempre ali com você e com quem você acaba tendo intimidade com o seu trabalhador. A relação de trabalho, ela precisa estar bem estabelecida. Certo. E de que maneiras as trabalhadoras domésticas podem se informar sobre a importância dela garantir seus direitos, né Eunice? É, elas no sindicato. E essa questão também de um empregador não assinar a carteira, porque também as domésticas também, elas aí confiam, né? Elas chegam no trabalho, aí primeiro dia, aí dá a carteira para o empregador assinar, fica lá, não cobra a carteira, fica o tempo todinho. Mas meninas o tempo todo, não, porque eu confiava nele, eu confiei nele, aí não assina a carteira, né? Aí quando termina, a confiança termina nisso, né? Nessa coisa de ser prejudicada, né? Então, as trabalhadoras que tiverem, que quiserem ser informadas a respeito desse direito, é só contatar o sindicato das domésticas? O sindicato das trabalhadoras domésticas. A gente tem um expediente lá de segunda a sexta, de oito até as treze horas, para dar todas as informações, ainda mais pelo telefone também, né? E chega muitas domésticas que dão, mas é aquela coisa que eu estou acostumada, que não sei o quê, e horrível, porque de repente os empregadores ficam dizendo que não adianta mais pagar a INSS, porque não vão se aposentar mais, e ainda está piorando mais ainda a situação. E elas aí, eu acredito, né? E o sindicato fica, no caso, na Rua da Concórdia, né? Fica na Rua da Concórdia. No centro do Recife. No número 7 e 7, no final da Concórdia. Certo. E, aliás, a gente tem, todo segundo domingo de cada mês, a gente tem reunião só para trabalhadoras domésticas, a partir das 14 até as 5 da tarde. Então, todas podem chegar lá e se informar. Ótimo. A gente sabe que as domésticas possuem vínculos contínuos com seus empregadores. Já as diaristas são trabalhadoras autônomas e ofertam seus serviços, no máximo, duas vezes por semana. Um outro estudo de 2018 do IBGE mostrou que, entre 2012 até 2016, o número de empregadas domésticas diminuiu 4%, enquanto de diaristas aumentou em 12,5%. Como você avalia esse quadro, Anice? É, porque é assim, tem empregadora que dispensa a doméstica, né? Porque ela diz que ficou muita despesa, não pode pagar. E, às vezes, ela mesmo dispensa, paga os direitos, quita tudo direitinho e elas mesmo contratam para dois dias, né? Realmente teve uma caída de trabalhadora doméstica, assim, com carteira assinada. Tem muita diarista e até mês-pediente também, né? Trabalhando 4 horas, trabalhando mês-pediente. Geralmente, quem tem mesmo empregada, o dia todo, é quem tem cuidadora e babá. Essas aí, às vezes, tem duas, três, mas realmente teve uma caída, né? Porque as próprias empregadoras, elas mesmo dispensam, quita e depois elas mesmo contratam para ficar dois dias, porque não tem vínculo, né? Aí, as domésticas que eu preciso, fico, né? Aquela história, né? E como isso afeta os direitos das trabalhadoras, Larissa? A conversão de grande parte, né? Das empregadas que antes eram fixas em diaristas, ela vem no sentido de evitar a caracterização desse vínculo de emprego. E, quando você não caracteriza o vínculo de emprego, você deixa de pagar diversos direitos. Você deixa, por exemplo, de ter a obrigação de fazer o recolhimento previdenciário. Uma diarista, ela precisa recolher o seu, a sua taxa, né? Da previdência social, ela precisa recolher individualmente. Então, ela vai ser contribuinte individual, ela não vai ser considerada empregada. Vai depender dela ter a vontade de ir lá comprar o carnezinho e ficar contribuindo, ela não vai ter que ir em desconte. Então, isso implica também nessa questão da aposentadoria, como o Dona Eunice estava falando. Fica difícil para que ela caracterize a condição de segurada, para que ela coloque lá o seu tempinho de serviço para se aposentar, porque vai depender dela. E a gente sabe que nem sempre, com a remuneração de diária, ela vai conseguir um valor que dê para ela poupar 8% ao mês. Então, com o salário fixo, isso já vai ser feito pelo empregador. Isso é uma das implicações que a gente tem com essa conversão das domésticas tradicionais em diaristas. Outro ponto importante é que essa ideia de continuidade dos dois dias, ela foi inserida na legislação para dar justamente ter essa margem aí para o empregador fazer essa manobrinha. Aqueles que não tinham condições de manter as empregadas fixas, eles fizeram essa manobra de fazer a dispensa, quitar as verbas trabalhistas referentes àquele período e depois contratá-las por dois dias na semana, porque só se considera empregada a partir de três dias na semana para a mesma casa, para o mesmo empregador. Então, ainda que por vezes a remuneração da diarista possa aí ser um pouquinho maior do que a remuneração da doméstica fixa, a gente tem essa implicação previdenciária que é bem complicada. Caso ela engravide ou sofre um acidente de trabalho, é ela que vai arcar com os custos do seu empreendimento. Um autônomo é aquele empregado que ele é que vai absorver os riscos sociais do seu trabalho. Então, se ele adoecer e ele não estiver contribuindo direitinho, ele não vai ter aquele auxílio doença, se ela engravidar e ela não estiver contribuindo, ela não vai ter o salário maternidade. Então, fica mais complicado. O autônomo também não vai se dar férias, porque se ele passa 30 dias sem fazer uma diária, ele vai ficar 30 dias sem receber nem um centavo. Então, é mais complicado para as trabalhadoras, mas é uma comodidade, digamos assim, para os empregadores. Outro ponto que Dona Eunice falou foi das trabalhadoras que tiveram a jornada de trabalho reduzida. Muita gente entrou em regime de trabalho em tempo parcial, que é aquele que tem até 25 horas na semana, e aí esses trabalhadores têm uma redução também no número de dias de férias por ano. É mais interessante para o empregador, porque no máximo eles vão chegar a 18 dias de férias, eles não vão chegar a 30. Ainda que eles tenham aí os direitos trabalhistas garantidos, vai ser num valor menor, porque o salário vai ser proporcional ao número de horas trabalhadas. Outro ponto importante é a gente observar que, ainda que a gente tenha esse crescimento, temos também esse número grande de empregadas que são fixas e não são formalizadas. E aí fica uma questão ligada à fiscalização, que é mais complicada. Eu queria fazer uma pergunta justamente em relação a isso, né? A gente está falando desse número de empregados que, de aristas que aumentou, mas eu queria saber o que de fato levou a isso, por que esse número aumentou, como é que a senhora avalia isso? Eu acredito que seja uma adequação à nova legislação, né? Aquele empregador que realmente não tem condições financeiras de manter uma fixa, ele vai migrar para o sistema de diárias, porque vai de acordo com a necessidade dele e ele não tem obrigações acessórias, como recolhimento previdenciário, como preencher o E-Social, então é uma comodidade para o empregador. Tá certo, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, nossa conversa, são doze horas e quarenta e sete minutos e já já voltamos com mais discussões sobre trabalho doméstico aqui na rádio Paulo Freire. ZYI 775 AM 820 KHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. A resistência é necessária porque o projeto de construção de nação, o projeto de construção de país, né? não reconheceu, né? A a importância da diversidade cultural dos povos indígenas, não somente dos povos indígenas, mas outras populações, populações quilombolas, populações ribeirinha, populações afro, afro-brasileiras, né? O projeto de de construção da nação, ele é, ele é homogeneizador, ele é massificante, buscava isso. Então, essas populações, né? Tem, tem, eh, assumido um posicionamento de resistência e é um posicionamento necessário frente a essas políticas públicas, porque quando a gente fala sobre esse projeto colonizador, a gente tá falando desde o período colonial, imperial e república, as políticas de estados, elas sempre foram construídas, é, é, não reconhecendo a importância da diversidade étnica, cultural, linguística, da diferença, né? Esse é o projeto, é o grande projeto de de construção de estado brasileiro. As populações indígenas, os povos indígenas, eh, as populações ribeirinhas, as populações quilombolas mostram uma outra alternativa de um outro modo de vida, uma outra relação com o território, outra relação com as plantas, com os animais, tem uma nova, uma outra percepção de tempo, de espaços. Então, a resistência, ela se dá sobretudo por isso e também no campo político. Hoje, o o movimento indígena, ele é muito atuante, o movimento indígena, ele é forte, o estado, o governo sabe da importância, da força desse movimento indígena e nós estamos aí pra gente poder enfrentar, pra gente poder brigar, eh, nesse cenário e dizer nós existimos. Temos quentos anos de resistência e vamos permanecer resistindo. A rádio universitária AM agora é rádio Paulo Freire. Nós estamos recebendo a professora de teatro da UFPE e doutora em fonoaudiologia, Rosemary Martins. Uma pergunta que é até um pouco complicada de responder, o que é arte? Se a gente seguir pelo, pelo dicionário, a gente vai, já vai ver que arte é artifício, né? No dicionário. Então, é uma forma de ver o mundo a partir da, do artifício mesmo, de você criar situações, onde você pode ver o mundo de uma forma diferente. Você faz uma foto, você pode até não reconhecer aquele lugar, porque o foco, o foco do artista, a forma de ver o mundo é diferente. Então, a partir da arte, você pode ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então, eu acredito que a arte, ela tira você daquele lugar comum. Ele sacode você, né? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui no 820 AM com o Rádio Paulo Freire Entrevista. Estamos conversando ao vivo sobre o trabalho doméstico com a professora de direito da Uninasal e mestre em direito do trabalho, Larissa Chimentos, e com a diretora de gênero e raça do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, ou Sim Doméstica, Eunice de Monte. E eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar arroba Rádio Paulo Freire no Instagram e arroba Paulo Freire UFPE no Twitter. No Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. É, bem gente, a reforma trabalhista de 2017, ela alterou mais de 200 pontos da consolidação das leis do trabalho, né, a CLT. Entre as principais mudanças que afetam diretamente o trabalho das domésticas está o fato que as empresas poderão contratar um funcionário para trabalhar esporadicamente e pagá-lo apenas pelo período em que ele prestou seus serviços. O trabalhador também poderá fazer mais horas extras do que previsto em lei em casos do que essa regulamentação chama de força maior. Outra questão é que o empregador só deve descontar o imposto sindical na folha de pagamento do trabalhador quando ele autorizar isso expressamente, entre outros novos pontos, né? Então eu queria saber, primeiramente, da professora Larissa, qual a tua opinião sobre a reforma trabalhista e essas consequências para as trabalhadoras domésticas no Brasil? A reforma trabalhista, no geral, ela teve uma consequência prejudicial a todos os trabalhadores, especialmente as domésticas, né, que passaram tanto tempo invisibilizadas e logo após a sua entrada como problema jurídico, a sua entrada no enquadramento jurídico, elas já se depararam com a reforma. É essa ideia de flexibilidade dos direitos trabalhistas que são garantidos na Constituição. Há uma demanda grande de quem emprega por flexibilidade, quando a vida, na verdade, não é tão flexível assim, as condições de vida não são flexíveis, os tempos de vida não são flexíveis. Então, para as domésticas, eu aponto assim como extremamente prejudicial a reforma trabalhista nesse sentido das horas de trabalho. Elas lutaram muito tempo para conseguir a limitação das horas de trabalho e aí a reforma trabalhista, ela vem flexibilizando, vem permitindo a fixação de jornada 12 por 36, ela vem permitindo o fracionamento de férias, ela vem permitindo essa prestação de horas extra em casos de força maior. É muito difícil você caracterizar um caso de força maior dentro do âmbito doméstico. Se a gente estivesse no âmbito de uma empresa, a gente poderia indicar como caso de força maior, uma carga altamente perecível, como por exemplo, um caminhão de peixe. O caminhão de peixe se atrasou, chegou, tem que descarregar, senão aquela carga toda vai se estragar. Então, isso ensejaria o prolongamento do tempo de trabalho. Mas e numa casa? O que seria um caso de força maior? Seria uma criança doente? Seria, enfim, uma necessidade extraordinária do empregador. É muito difícil a gente precisar com, de forma técnica, com critério objetivo, que é força maior dentro de uma casa. É bem mais difícil. Além do que a fiscalização em domicílio é mais difícil. Então, pode acabar ocorrendo esse prolongamento de jornada para mais de duas horas, ou seja, até quatro horas, até doze horas de trabalho, sem que a gente tenha, de fato, uma situação que obrigue a empregada a estar ali num momento de força maior. Força maior seria um acontecimento, assim, que o empregador, ele não previu, nem concorreu para que isso acontecesse. Não foi culpa dele. Aconteceu um acontecimento ao que ele não pôde resistir e aí ele vai depender da empregada doméstica para prolongar a jornada dela. Mas é muito difícil você ter essa precisão técnica no âmbito doméstico. No âmbito empresarial é mais fácil, porque você vai ver que tipo de atividade ele desenvolve, o que é que de fato ocorreu. Então, é mais fácil para caracterizar. Mas para doméstica é bem mais complicado, porque vai ter essa dificuldade, né, do que é a força maior no âmbito doméstico. A gente não vai ter tantos acontecimentos, assim, tão impossíveis de se prever. Certo. E, Eunice, como a senhora avalia essa questão da reforma trabalhista? É, bom, é a questão da hora este, a jornada de trabalho, a gente tem direito a descanso, né, o repouso, de uma hora para almoço. Mas isso aí é tão complicado e também a jornada de trabalho também, porque muitos empregadores, eles não, não, não aceitam de jeito nenhum que assinem livre de ponto. Então, as domésticas, elas não sabem, tem hora que ela diz, eu pego qualquer hora lá, qualquer hora, a hora de almoço. Então, a maioria dos empregadores não vão para livro de ponto para as domésticas assinarem. que a gente sabe, um direito garantido. Às vezes chega no sindicato e diz assim, eu quero contar minhas horas extras. Não tem como provar. Se contar, a empregadora diz que ela não fez, ela vai dizer que fez. Então, isso aí é um desrespeito muito grande, né, porque ela chega na hora e, às vezes, diz que passa da hora, mas não tem como é. Então, essa reforma trabalhista, ela avançou muito, ela foi muito boa. Agora, o que precisa também é ser respeitado, porque não está sendo respeitado, de jeito nenhum. Falta muita coisa. E a questão das férias, a férias é um problema. A gente sabe que não diminuiu o salário de férias, não. A férias continua o mesmo valor, o salário mais um terço. Mas tem muitos empregadores dizendo, você agora diminuiu sua férias, você só tem direito a um terço, só vou pagar um terço. Quer dizer, entrou com a história da reforma trabalhista para dizer que tem uma coisa que não existe, que não existe, né. Agora, foi muito bom, agora o que tem que ser cumprido e ser respeitado, né. E ter compreensão também da parte de um e da parte de outro, né. Tem trabalhadora doméstica também que ela acha que se não tirar a hora do almoço, ela vai largar mais cedo e que não acontece, tem o teu do lado, tem o outro, né. Precisa só uma questão só de consciência, né. De informação, né. É, exatamente. Além da reforma trabalhista, a reforma da Previdência também vai afetar o futuro das empregadas domésticas, com o aumento da idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens e do tempo mínimo de contribuição para 20 anos. Eunice, a trabalhadora doméstica vai conseguir comprovar esse tempo de contribuição? Vai ser muito difícil, viu, porque é muito tempo a se aposentar, as trabalhadoras domésticas, geralmente elas são cuidadoras de idócio, fica muitas trabalhadoras doentes no sindicato e elas mesmo dizem, eu não vou me aposentar mais, que eu não vou conseguir contribuir muitos anos com o INSS e nem vou conseguir trabalhar mais. Então vai ser muito difícil de eu me aposentar. Tem domésticos que dizem, eu acho que eu vou pegar meu dinheiro do INSS que eu já paguei ficar e não vou pagar mais, porque eu sei que eu não vou conseguir mais me aposentar por conta dessa reforma da Previdência. Eu acho que é uma das categorias também que vai ser muito prejudicada, é a trabalhadora doméstica. isso é um baixo astral muito grande para elas, né, que a gente já trabalha tanto, a gente já trabalha tanto, faz o sacrifício e depois ainda pagar tantos anos, a gente não sabe que situação a gente fica, né, e a gente sabe que trabalhadora doméstica pega peso, pega idoso, é doença de todo jeito e não vai chegar até ela para se aposentar, é um desânimo medonho na categoria. E você, Larissa, o que tem a dizer? A respeito da reforma da Previdência, eu acredito que, eu concordo com a dona Eunice e acredito que vai ser muito difícil mesmo a comprovação desse tempo, acredito que é importante que a categoria, as empregadas, os empregados domésticos também, eles estejam bem atentos, estejam atuantes, estejam aí mobilizados na defesa dos seus direitos em face dessa reforma da Previdência, porque vai ser muito difícil, por exemplo, se você for dispensado e aí você passa um ano sem conseguir se reintegrar, você já vai perder esse tempo de serviço, vai ter que novamente entrar na condição de segurado, então vai ter uma contagem bem rígida desses anos, a gente vai ter uma soma aí do tempo de contribuição com a idade, que vai ser brutal para quem faz atividades mais penosas, a gente sabe que tem empregada doméstica, como a dona Eunice falou, que tem uma atividade muito desgastante, que adoecem, que trabalham com criança há muito tempo e aí adquirem doença ocupacional, adquirem problemas que impossibilitam a continuidade do trabalho, o limpar da casa por diversas vezes vai acarretar deformidades na coluna, vai ocasionar lesões por esforço repetitivo, então isso vai dificultar essas pessoas se manterem empregáveis, empregadas e consequentemente seguradas da Previdência, o que vai gerar aí uma verdadeira, assim, uma verdadeira massa de pessoas que não vão conseguir se aposentar e aí o que a gente faz com nossos idosos, quando eles chegarem na idade de se aposentar e eles não puderem se aposentar. Outro problema é essa ideia de capitalização, né, que está sendo defendida com a reforma da Previdência, que você vai ser responsável, unicamente você, o Estado não vai ter mais nenhuma obrigação de te garantir uma Previdência, a Previdência vai ser particular e aí vai depender de quem ganha aproximadamente um salário mínimo por mês, tirar ali, a gente sabe que no dia a dia os 8% podem fazer a diferença para eles conseguirem completar o mês ou não e aí a gente vai ter que tirar por iniciativa própria, a gente sabe que no Brasil a gente não tem salários muito altos e não tem uma cultura de poupança, precisa se trabalhar nesse sentido de garantir salários melhores e aí ensinar as pessoas a poupar, então como é que essas pessoas que ganham só um salário vão poupar e vão ser elas próprias responsáveis pela sua aposentadoria, colocar lá no fundo de pensão que daqui a 30 anos ninguém nem sabe se vai estar ativo ainda, então é um complicador, principalmente para essas categorias mais precarizadas. Certo, agora voltando ao ponto que estávamos comentando no primeiro bloco, a questão da PEC das domésticas, a gente sabe que no final de 2015 com a PEC regulamentada se falava muito com, houve aumento histórico na verdade de domésticas com carteira assinada, mas desde então o número apenas reduziu, caindo 15% somente no ano passado de 2018. E naquela época, no final de 2015, com a PEC sendo regulamentada, aprovada, se discutia muito que em relação à crise, a crise econômica que o Brasil enfrentava e a situação financeira do nosso país, em uma dessas discussões, o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Daniel Duque, ele disse que a crise coincidia com a regulamentação da PEC das domésticas e que isso afetaria toda a questão da formalização do trabalho dessas empregadas. Larissa, como é que a parte das pessoas que defendem essa visão de que a legislação vai implicar diretamente na admissão ou na não admissão de empregados, o que a legislação vai criar uma crise. Na verdade, não há um fundamento científico nisso. Nenhuma legislação nem cria, nem deixa de criar emprego. Quem cria ou deixa de criar emprego é aquele setor que emprega. E esse setor que emprega as domésticas foi um setor que durante muito tempo empregou sem pagar o mínimo devido a essas domésticas. Então, essa queda no número de domésticas formais, ele vai se refletir nesse sentido, de quem de fato não tinha como manter uma doméstica, mas mantinha como ali um acessório dentro da casa, sem considerá-lo como empregado, sem respeitar os seus direitos trabalhistas e acabou dispensando por não ter mais condições materiais de manter em face dos novos direitos. Mas não há um link direto assim entre a legislação e a criação de uma crise. Inclusive, esse movimento de crise econômica já vem desde 2008, né? A gente já vem numa espiral de crise e não foi a PEC das domésticas que criou. Essas pessoas, elas de fato nunca tiveram condições de manter um empregado doméstico e quando foi regulamentado, elas tiveram que dispensar, porque aí teria consequências jurídicas mais graves, como inclusive a possibilidade de penhora de salário, né? Em demanda trabalhista, em que a gente tem empregador doméstico que não paga salário, o salário dele, o saldo da conta salário, que em regra é empenhorável, ele pode ser penhorado. Então, muita gente saiu disso aí porque ia ter prejuízo pela forma com que mantiveram as suas empregadas trabalhando ao longo de tanto tempo. Então, eu não acredito nesse link entre crise e legislação. Não há um fundamento para isso. Uma pesquisa de 2015 da Organização Mundial do Trabalho apontou que o Brasil é o país com o maior número de trabalhadoras domésticas do mundo. São cerca de 7 milhões de pessoas. Além disso, esse setor apresenta um perfil de mulher negra com mais de 40 anos e de baixa escolaridade. Em 2015, 6,2 milhões de trabalhadoras domésticas eram mulheres. Outros 3,7 milhões eram negras e pardas. Eunice, como você avalia esse cenário? A gente sabe que na categoria de trabalhadoras domésticas a maioria são negras mesmo, né? São negras e são pobres, né? E muitas trabalhadoras negras ainda sobem discriminação no trabalho. De vez em quando chega a doméstica lá no trabalho que foi discriminada porque era negra, né? Que não era mais para existir isso, né? Que é um preconceito muito grande. Mas a gente sabe que ainda tem muita discriminação e se a gente for ver direitinho pelo pé, isso é muito grave, né? No dia desse mesmo, há pouco tempo, chegou com uma chorando lá porque disse que a patroa empurrou ela, ainda deu um empurrãozinho nela e disse, ah, vai para lá sua negra, é assim. Eu mesmo já fui para a delegacia com uma presta queixa, mas só que não adiantou em nada porque ela, ela, a doméstica não tem quem fosse testemunha dela, né? Quem trabalhava com ela não ia, senão ia perder o emprego, né? O delegado disse, tem três dias para você voltar aqui, a gente não voltou mais, ficou por isso mesmo. A patroa chamou ela assim de cara de negra, né? Que não existe mais isso. Então, se tem um preconceito, a trabalhadora doméstica, ela já tem preconceito de ser empregada doméstica, né? Porque ela trabalha em outra casa, o preconceito é grande. Às vezes, ela vai no sindicato, mora no meu bairro, fala, chega no sindicato, eu atendo ela, tudo, mas tem gente que passa por mim no bairro, não quer nem falar, para ninguém saber que ela é empregada doméstica. Aí, junta esse preconceito, ainda mais ser negra, o preconceito ainda aumenta mais, né? Ainda tem o desrespeito de trabalhar numa casa onde os patrões não respeitam também. Aí, até as crianças aprendem também, né? As crianças também, aí vai aprendendo, vai fazendo a mesma coisa. Aí, diz que elas são pretas, são da cor do pano preto, são da cor de café, não sei o que, tudo isso, né? Tudo isso é discriminação. E você, Larissa, como avalia esse perfil? Esse perfil, ele é um retrato, na verdade, do Brasil, né? Quando a gente teve, digamos assim, a abolição, né? Oficial da escravatura, pela assinatura da Lei Áurea, a gente não teve uma política de inclusão das pessoas negras no mercado de trabalho. O Brasil importou imigrante para embranquecer a população. Então, eles preferiram que os imigrantes viessem trabalhar nas fazendas de café do que pagar um salário aos negros. Veja a raiz da nossa discriminação. As mulheres negras foram absorvidas pelas casas, né? Pelas mulheres brancas, para garantir o ósseo, digamos assim, dessas mulheres brancas. Então, culturalmente, muitas mulheres têm tataravós que foram escravas e se tornaram babás ou cozinheiras ou cuidadoras. E aí, a filha ficou, a neta ficou e você acaba tendo gerações de mulheres negras exploradas dentro das mesmas famílias ou de mulheres negras que estão fadadas, digamos assim, a ocupar essas posições do emprego doméstico por conta das condições precárias de vida, por conta das condições precárias de trabalho. Elas não conseguem estudar, elas não conseguem romper esse ciclo. Então, é um retrato desse racismo institucional que a gente ainda tem, que a gente fomentou durante tantos anos, sem incluir o povo negro. Depois de escravizar durante séculos, a gente nem planejou a inserção no mercado de trabalho. Aboliu-se, né, digamos assim, a escravidão, pois se finha o regime escravocrata juridicamente, mas não se planejou economicamente a inserção e o empoderamento dos negros e eles acabaram sendo empurrados para esse tipo de ocupação, que tanto lhes discrimina, que tanto lhes precariza. Então, é muito difícil, assim, é algo que eu vejo como uma construção de séculos, que a gente precisa trabalhar muito ainda para romper esse ciclo de preconceito. O preconceito que a gente ainda fomenta, infelizmente, todos os dias, com a questão, por exemplo, do elevador social que existe nos prédios, um quartinho da empregada. O quarto que é cheio de depósito, de guardar depósito, é vassoura, é botijão de gás, é tudo. É uma senzala contemporânea, né, o quartinho da empregada. É o retrato da senzala dentro da casa, dentro do ambiente doméstico. Não pode ficar embaixo do prédio conversando uma com a outra, é por isso que fica muito diferente a gente se juntar, né, porque dentro do prédio tem cinto que não deixa ficar, né, conversando com a babá com ninguém, a gente só pode conversar do portão lá no meio da rua. Isso tudo é discriminação, né, aí é difícil, né, para a categoria. Tá certo. Gente, então, para finalizar, para levar a informação a essas trabalhadoras, eu queria saber o que é que vocês tinham a dizer para elas, para essas trabalhadoras domésticas, diante desse atual cenário que a gente está vivendo no Brasil. Larissa, primeiramente. Bom, a minha fala é no sentido de, assim, não sei se eu tenho legitimidade, na verdade, para fazer essa fala, mas peço licença às empregadas domésticas para fazer essa fala, no sentido de que elas se mantenham aí unidas, que elas não deixem de se sindicalizar, não deixem de se reunir com as suas colegas, com os seus colegas trabalhadores domésticos. É importante a solidariedade de classe, é importante que vocês se unam com a categoria, para que vocês tenham um poder de barganha, na verdade, porque o cenário que a gente tem é um cenário de desalento mesmo, de precarização de direitos sociais, de precarização da previdência, dos direitos do trabalho, e somente a classe trabalhadora unida é que vai conseguir resistir e preservar os seus direitos e garantir novas conquistas. Então, a minha fala é nesse sentido. Eu acredito muito na classe trabalhadora como uma força de reivindicação. Acredito muito que as domésticas unidas, como sempre batalharam muito e conseguiram aí a lei complementar 150, eu faço uma fala no sentido de que elas renovem aí essas forças, porque tem muita batalha para ser travada aí por diante, especialmente com a reforma da previdência. Então, mantenham-se unidas. Eunice, o que a senhora tem a dizer para as trabalhadoras? Não, que a gente se organiza, principalmente no sindicato, né, que a luta continua, a luta não vai parar nunca, né. A gente já conquistou muitos direitos, mas ainda falta e a gente tem que ser organizado. A gente tem um plantão diariamente no sindicato, de segunda a sexta, de 8 até às 13 horas, para dar todas as informações. Então, que elas apareçam e é que a gente tem que, mais do que nunca, que a gente tem que estar juntas, a gente tem que estar unidas. Nada de ficar desanimado, nada de dizer que tudo que é assim mesmo, não. A gente tem que lutar para melhorar e participar com outros trabalhadores também na rua, né. E também a gente tem um telefone para informação, que essa informação, é, a gente dá também no expediente de 8 até às 13 horas, que é o 32 24 44 79. 32 24. 44 79. Certo. É de 8 a 1 da tarde. Qualquer informação que precisar, dentro desse horário, a gente tá dando. A gente tá todo mundo, empregador, doméstica, todo. E o sindicato das domésticas de Pernambuco fica na rua da Concórdia, número 977, no centro do Recife, né. Final da Concórdia, exatamente. Tá certo. Infelizmente, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação da professora de direito da Uninasal e Mestre em Direito do Trabalho, Larissa Chimenez. E a diretora de Gênero e Raça do Sindicato Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, o Sim Doméstica, Eunice Montes. Repetindo, o telefone para o contato do sindicato é o 322 444 79. Novamente, gente, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer, gente. Tô à disposição. Dona Ulisse, também. Muito obrigado, né. Primeira vez que eu participei, eu já ouvi falar demais, é claro, né. Mas foi a primeira vez que eu vim, foi ótimo e obrigado. Meu ex-professor aqui também foi ótimo. Obrigado, Ana Veloso, que está aqui na coordenação da Rádio Paulo Freire. Gente, essa edição da Rádio Paulo Freire Entrevista teve a minha apresentação, Roberto Peixoto e a de Maria Eduarda Guerra. Nos trabalhos técnicos, Giovana Siveira e Amanda Mendes. E esse programa foi produzido por Amanda Mendes, Giovana Siveira, Hortência Duarte, Maria Eduarda Guerra e mim, Roberto Peixoto. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso do jornalismo da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão técnica, a coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. Boa tarde e até a próxima. ZYI 775. Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. Uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Nesta quinta, a Rádio Paulo Freire transmite codinome resistência a partir de meio-dia. Sintonize AM 820 KHz. Um assistente na biological